As placas com os avisos do que não é permitido fazer no Bosque Municipal de Marília sempre existiram. Mas com a publicação do decreto que regulamentou as atividades no local, a sinalização foi reforçada. A Prefeitura afirma que o objetivo da medida é preservar os 20 hectares de mata atlântica com mais de 100 espécies de árvores nativas catalogadas, além dos animais silvestres. Por isso, uma das principais regras é justamente a de não alimentar os animais, inclusive os gatos, que são encontrados em grande quantidade por aqui. As pessoas vêm alimentar os gatos e acabam sobrando a comida, os coatis espantam os gatos e acabam comendo a comida dos gatos. Você pode notar que o coati na natureza é mais magro e menor. Aqui eles são bem maiores e mais gordos. Por quê? Porque tem fartura de alimento. Então, o grande problema é esse aí. Então, ele traz um malefício para a fauna local, porque ele acaba atrapalhando a fauna aqui. Então, esse era o objetivo da gente orientar as pessoas, né? Que não se pode... Quer dar comida para os gatos? Tudo bem, ótimo. Mas fica vigiando. Terminou, o gato terminou de comer, recolhe o que sobrar para o coati não comer. O chefe de gabinete da Secretaria do Meio Ambiente afirma que a fiscalização é feita por vigilantes que já circulam pelas ruas do bosque durante todo o período de funcionamento, que vai das 6 horas da manhã até as 6 da tarde. Dentre as regras de utilização, também está a proibição da venda de qualquer tipo de produto no local por ambulantes que não estejam devidamente cadastrados e autorizados pela Prefeitura. Se ele tem alvará, nós vamos estipular um limite máximo aí, não se sabe ainda quantos ambulantes podem adentrar aqui em dias de evento, e para a gente ter algum tipo de controle, porque até agora a gente não tinha nenhum tipo de controle. Então, eu acho que para a própria população isso é necessário, a Secretaria fazer esse controle. Além da proibição do uso de bicicletas, skate, patins e até de passeios com animais de estimação nas dependências do bosque. O João e a Iracy adoram fazer caminhadas no bosque de Manilha e aprovaram a intensificação da fiscalização no local. Para o casal, a maior rigidez nas regras de utilização do bosque será importante para o bem-estar dos animais, o conforto e a segurança dos frequentadores. Eu acho ótimo, porque muita gente faz coisas assim, quem não pode, traz o alimento vencido, né, e pega e distribui para os animais, coati, né, se o macaquinho, cutia, isso só faz mal. Ele pensa que está ajudando, mas realmente eles estão maltratando os animais, né. Apertando também para não andar de bicicleta nem patina, atrapalha a gente caminhar também aqui, não é? Dá para atrapalhar muito. E também sobre os bichos, eu também acho uma boa, porque os bichos, quando a gente não pode comer nada, né, um lanchinho nem nada, ele quer dizer para tomar da mão, porque é acostumado os outros dar, né, né. Então o senhor acha que vai melhorar com essas regras um pouco mais rígidas? Claro, com isso deve melhorar. O bosque é a principal área pública de lazer de Marília e parada obrigatória para os visitantes de outras cidades. A expectativa é que as pessoas cumpram as regras estabelecidas, conforme o indicado nas placas distribuídas por todo o local. Mas também há quem discorde de algumas delas. Uma coisa que eu discordo, vou discordar sempre, é que eles proibiram a época de não colocar o carro aqui dentro. Eu concordo que tem que abrir esse espaço, porque a gente vem com criança, né. Concordo muito com essas regras, eu acho que devem ter regras mais rígidas mesmo. Também acho que favorece, porque as pessoas abandonam muitos gatos aqui e não deveriam abandonar, porque além de ter mais animais aí, acontece muita rixa de animal por aqui, né.